E aí, bora que o bagulho vai ficar mil graus meu irmão Bade do Patreza e já na área, vem comigo, vem comigo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vai dançando, vai, vai dançando, vai, vai Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Pra detonar Errei, eu sei que não valorezei, você se dedicou e eu contigo só brinquei Se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado E agora? Hoje o tempo me prova o contrário, volta aqui e eu quero dizer que te amo E não sou mais de ninguém Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora, de uma vez vai desaparecer E aí? Nunca mais quero te ver, tem que entender Dessa vez é pra valer Você sempre me avisou, amor Vamos lá disso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorou, pedindo de joelhos pra nos me proteger E é pra começar essa E assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto E a sala é bronze, a Letícia, a Pia, a Pia Rio Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Visão perpétua é amor, se eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora E agora, e agora, e agora? Não, não, não sou mais criança Perca as esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop, agora acabou Escute você no meu Te diga aí O sonho acabou Não quer só desculpas, ouça, esqueça O meu nome finalinha 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 Eu era maluca, louca Pra te dar amor, agora esqueça Agora esqueça Me esqueça Me esqueça Não deu valor Não deu valor Me deixou só Você feriu uma criancinha Que sempre te amou Eu era maluca, louca Pra te dar amor, agora esqueça Agora esqueça Me esqueça E vem pro croco, vem pro croco Vem pro croco Vai virar mais uma Toma No 240 já tá tudo no automático Vem pro DJ pra treze Que o vale tá todo Toma, toma Toma, toma caqueado Toma que toma Vai tremendo Vai gingando Vai gingando Vai tremendo Tô no baile Tome o grau E eu não tô nem vendo Tremendo 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 Esse é teu momento Sobe em cima do palco Mostra que tá pitbull Pitbull travado O vale tá pressão O vale tá pressão Agora os cara doido Tão doidão e boladão O vale tá doidão e boladão Tá doidão e boladão Tá doidão e boladão Tá doidão e boladão Joga pra cima e bora meu irmão Tá doidão e boladão Tá doidão e boladão Cheguei pra dominar Cheguei pra dominar O Patreze vai mostrar o caqueado do Pará O Patreze vai mostrar o caqueado do Pará O Patreze vai mostrar o caqueado do Pará É muito bem facinho Só não aprende quem não quer É muito bem facinho DJ Josué Vou te mostrar como é que é Mostra como é que é Caqueado, caqueado Esse é o DJ Vai balançando o ombrinho E mexendo o corpo todo É balançando o ombrinho E mexendo o corpo É muita onda É muita onda Águas lindas A gente chega chegando O vale tá na área Tá na área Vem Bora pra cima E vai dançando E vai quebrando É o DJ Kawai, tá ligado? Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Solca na trita Faz cana trita O moleque fogo na piscita Solca na trita Faz cana trita O moleque fogo na piscita Tudo pirainha Tudo pirainha E aí? Tudo pirainha Tudo pirainha Eu já passei o pau na xota Já sarrei na bunda dela Já passei o pau na xota Já sarrei na bunda dela Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Vem em águas tubano Boladão Vai jogando, vai calar Vem jogando, vem cá cá Vai jogando, vai calar Alô, direção da festa Bora liberar umas águas aí, por favor, viu? Boladão Tá doidão, boladão Atenção, direção da festa Tá doidão Bora liberar umas águas aí pro DJ Não, o barco não anda, pai Tá quente aqui Tá fazendo tá fazendo o caqueado e de copo na mão tá fazendo o caqueado vai moleque doido e dança desquiado e de copo na mão tá fazendo o caqui tô no rock to mil grau e eu não tô nem vendo olha o passinho do tremendo 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 e aí Bruninho o chacroco live tá em peso jogando em casa Bruninho tem que fazer bonito vai tomar vai tomar vai tomar vai tomar vai tomar vai 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo já 25 tô sentando o pau já 31 tô sentando o pau já 31 tô sentando o pau vai foge pra caralho até sentar o carnaval toma piroca toma pau toma piroca toma pau vai foge pra caralho até sentar o carnaval pra aquecer pra aquecer para aquecer pra aquecer Fala Duduzinho, parceiro Eduardo também e você Eu não conheço a amiga Camila E empate no aguacinho Poxa, é tudo na conta do Lucas do Bato Poxa, é tudo na conta do Lucas do Bato Poxa, é tudo na conta do Lucas do Bato Poxa, é tudo na conta do Lucas do Bato Toma batidão, toma, toma batidão Toma batidão, toma, toma batidão O Patrese tá tocando nesse sonho do valor O Patrese tá tocando nesse sonho do valor Cozadeade, caçorra, caçorra, caçorra Cozadeade, caçorra, caçorra Chega, Patera! Vem dançando, vem dançando, vem dançando Ela chega pisca quando passa Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentado Esse é pique de verão, é derva, manda pra tu Toma um tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Quem tiver parado vai pegar um, tá ligado? Quem tiver parado vai pegar um, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? Patrese, o Bairro Toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão Começou tocar livinho e o grave é um borradão Borradão, 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 borradão E hoje vem aniversário do nosso parceiro Iunzinho, Iunzinho da Baixada Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá, viva lá Até o dia vai, ó, 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 ó É o pique novo, vai, vai aquecendo É o pique novo, vai, vai aquecendo Ei, caralho, muito, muito bom dia, meu pro Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabo na selva, se lambou só pra um pote de mel Amassou sudo na topa do homem, ninguém não me ensina Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja sua aspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As nossas noites de amor Duas baixões me dividem É por dinheiro, outra é por amor O que fazer? O que fazer? Se tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão Se escolher dinheiro eu vou chorar Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul E o que? Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Te ama, o sapinho Te ama, o sapinho Te ama, o sapinho Te ama, o sapinho O sap, o sapinho Faz a mim Me jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para Eu tô sentado a repensar Lutei pra te esquecer Bateu a bunda do lugar, né Bruninho? Também meu coração não quer ceder E agora, e agora? Eu te dei a baulinha Lá vai, vai, vai Antigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Consegui ver E é do jeito, meu irmão A gente chega chegando E detonando os melhores E a galera invade desse jeito É agora Esquecer Lá vai Então promete Que é a última vez Andrecinho do Gal E diz que não vai acontecer Outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tu me pôs no coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não Então se dança, se dança, se dança Ela vem na cama brata Tô tatuada Puta Tá mexicana Puta Puta Toma 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 Hongda Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Os pit voa pra cima 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 Luz cabelo dela Vai pit pun raivado Pit pun raivado E aí Gilberto? Fora pra cima mulaque doido Pit pun raivado Tá no teu setor E deixa um abraço aí parceiro Rinozinho dos sinceros do mar O Diego Camarão E aí Rabinho? Vai novinha Vai Raul Bora Raul Leonardo Oliveira também aqui brasileiro com a gente Bora bananinha Vem primosa safadinha 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 E aí, Josué? E aí, tá gostando, filho? Rebola pra mim, vai Então rebola pro Patrões E aí? Bolinha de emoções Machuca, machuca, machuca Bora acerrar o pai, é o jeito O que que tu quer? Fala pra mim Me revela sem segredo O que que tu quer? Fala pra mim Me revela sem segredo Tenta no meu garoto É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só É cura na boceta dela É cura na boceta dela Vem com a trava do tubarão Porque elas cresceram pra mim Hoje com o que eu vou Bacando essa nova dentro do do E enxergar o que se for pouco Te amei, sabe, eu digo que eu vou Aguenta, doente Aguenta, meu irmão Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Poc, 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 poc Joga bunda, joga bunda Chama essa loirinha pra empinar o rabetão Chama essa uivinha pra empinar o rabetão Empina essa parada, bora Empinando, bora DJ Josué E aí, nome de Ricardo Isidores É o homem do gás do maio Fechado aqui com o crancotino E com o maio do patente Bora, Gilberto, o homem tá na área É Ricardo Isidores pra todo lado aí, meu irmão Bora, bora Vai aquecendo o bagulho Não é isso, mano Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Vai brincando No caqueado, bora Já chegou a Leonardo Oliveira pra fazer o caqueado Prepara aí, tá só que sim Aperta, pega, 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 pega no fogo Aperta, pega, 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 pega no fogo Vai começar Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario E aí Bruninho, o Crocó Live também tá na live, meu irmão Viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina, ensina Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Vem no caqueado e vem no gigado Vem no caqueado e vem no gigado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai girar, vai girar O baile DJ Patraze Na mão E essa é de letra Não sei se isso vai rolar Nem eu Nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Bale a mão Bom, neguinho Não precisa arriscar Sobrou nada, não Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar o amor Fala, filhão Pode ser Da tropa do T, né Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém DJ Patraze DJ Patraze Alô, meus crias O Croco tá diferenciado daquele jeitão Tutão Crocodilo Todo mundo falou Que o nosso amor E agora? Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu dei E o que? Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Quem sabe vai cantar E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Manu Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu E aí? Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Dá-lhe uma dentada, meu animal Não quero dizer sem medo Não vai sentir o passo do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem entra Bora pai Pai tá de rock Desde que seja Isso é Manu Mas que não Não me fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu É tudo Não 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 quer de nunca Eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços teu E eu choro no cara Seguindo sem ser isso São os melhores São os principais E eu gosto Pra detonar aqui na colchão Eu te amo Eu te esqueço Então me faça E aí? Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Te diga Quero que pense em mim Pensa filha Também te pensa em mim Quando me beijar a boca Não me beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pense em mim Também te pensa em mim Ai se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais como se fosse A última vez É Billy Brasil Manda a partidão do Melody E agora e agora? Eu sei que agora quer voltar para mim Com você se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu Chama atenção do nosso diretor aqui da festa Quero aqui Traz ego aqui em cima, velho Por gentileza É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto faz Cátia Moda Brasil E hoje eu já pensei Se eu já penso em mim E em nome de Cátia Modas Fechado aqui com o barulho do Patrência Existe nós Tudo em moda masculina e feminina Cátia Modas Daquele jeito Que não valeu a pena Tanto te amar Hoje eu estou aqui Para cuidar de ti É Cátia Modas É o nome da emoção Brasil Ai se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Não insista Libera Pra viver o seu amor Tá diferenciado O animal mais brabo E mais perigoso do que nunca Para Pense um pouco mais E agora Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e penso Mas se você se vai Deixa o telefone Liga Eu prometo meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volte É o homem do baile Dá-lhe crocodilo Crocodilo está na área papai Meu amor Vou encontrar você Com o mega príncipe Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir De gentil Sem ti É o só tocar Só tocar Na coroa eletrônica Vão te levar E mostrar Vai fazer o amor A de um som Do animal Vai girar Colão E aí Colão 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 Olha o tal da estátua aqui com a gente Tamo um jeito Foi lindo, foi lindo, foi lindo Foi lindo demais o nosso amor Em meu coração que só te quer Olha o tal, só na mão Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor Vim com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde está Te encontro no ar, o som voar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Bate forte o meu coração Verdadeiro amor Desenço e paixão Aqui é o bicho bom Crocodilo O bicho bom Dá-lhe uma dentada meu animal Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Tô com live hoje Tá em pé O seu coração Usando tanta emoção Em mim Crocodilo Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas derrumei Ainda sofro demais por amar Você É Essa moral aí Bora Bruninho Parceiro Bruninho É todo o seu milho É a Crocodilo E a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não Eu vou chorar Vou sofrer É Stephanie Lug E comanda TF Fechado com o valido patrês Lá vai Stephanie Lug 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 Então vem Banda 007 Um batidão Mais forte do que nunca Só pra agradar você O animal Olhos profundos Melhor momento Eu só fiz essa canção Pra revelar meus sentimentos E as melhores Pra dizer que você mora No meu pensamento Sonho acordada Conto o mundo É a Duke Golden Pode ser que eu morri Do meu parceiro empresário Anderson R.A. Budi Cade o patinho na tela Vou cantar pra você E agora canta bem Se eu pudesse contar as estrelas Contaria Se eu pudesse juntar areia Do oceano Se eu pudesse colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Lá vai Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Veira mais uma Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo E agora? O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Então vem Vem me amar Lá vai, lá vai Eu sou o GDK Eu sou o GDK Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você O sonho no momento E esse dia vai chegar E o meu amor por ti Vou declarar É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que te descobri Bora, Rafael Tu até faz o GDK Ela tá na fuga De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Um sonho no momento E é pra dançar És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço Tu até faz o GDK Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti 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 Banda Aviões Aviões Do Melody O voo do sucesso É sucesso É fruto sensual Aceita, meu amor Aceita, papapá Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Pra desconfiar Sem baratão E o meu rosto Até perde a cor Olha, eu tô desconfiando Homem do bilhão É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora Tinha que me soltou a carta hoje, não Cuida do meu sentimento Eu tive medo Abre o dia De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor O homem do baile chegou E é só no tempo Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Eu sei que ela vai te zangar Não há o tempo Para te encontrar Bicho, a Tiago tá na Olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei A oito braços Para não pensar em ti Detona, detona, sucesso A cada beijo que Deu de cabeça, hein Lá vai mais uma Patrece O homem do baile está aqui, papai Isaí Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter Na tela, Dranzinho Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Pra cantar Pra cantar Pra cantar Porque é tão difícil assim Me diz E aí Não dá Eu amo mais um homem que ela Sei que dói Só traiço Não dá Eu amo mais um homem que ela E ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Olha a bicha Tiaga Não acredito que isso aconteceu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas E aí, Bacu da cidade velha Bora, mano Eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha melhor amiga É isso aí, banda Que prazer Banda Raveli Eu que agradeço, Raíssa Bonde do Patistão Patrese Vem na moral agora, vem Olha o pianinho A gente vai descer A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E aí Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá E lá vai Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você E aí, Lucas Não posso negar Que age pouco Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra A sequência que o Lucas dá valor É o que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Se eu for noção Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Pro letrô de ideia Já foi o terceiro Crocodilo Tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar Pra roxar, bora Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Eu chorei Na vaquejada eu chorei Isso aqui esporte o que é? É PJ esporte é Chorei, chorei Marcelo Pinheiro na área Saudade da minha Morena eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume E agora vem papai O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem num fake Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo ir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Tô voltando contra essa vontade de Lá vai ele atendendo esse celular Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louca Quem é louco? victory no chão Patrese Quem é louco do Glass Quem é louco do Glass O dope happen to the Golden Eu não sei, eu tenho um pouco em que morre Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Olha o Lucas, o homem do bar Estrada de batom Que se libera tudo Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos exaltados, seu nome não tá na língua O cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer E é pra cantar, vai! Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Amigas da bolsa Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor Patrese, sem tese Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme, penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Mas esquecei o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência se esgoto Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou E aí? E o que? Agora Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Te liga no bairro E é pra treze, mas não bem Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Traz a sonriso, uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pega os nossos livros Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Antes de tu ir postar Me bloqueio Tudo que foi inventar Me bloqueio Pra eu não ter que desmentir Tudo que tu posta sobre mim Pai! Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama E vai dançando, vai dançando, vai dançando Agora! Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar E quando? E quando? Quando estou perto de ti Minha vontade é de coisar Eu te amo Ah, tu quer, tu quer Então bora, vai, vai E vai O baile do patrão é zê Toca tudo papai E vai, 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 vai Ao pôr do sol Que o nosso amor No céu despontarem vão dizer Que a lua eu quis pra você E então É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Minuto que eu Fico sem te ver Me bate uma saudade Um vazio sem você Nosso amor Opa, papai Te liga, malandro Que razão Pra cima, pra cima Coisas tão banais estragam Pra cima O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida Bora, tonelada Periquita, quarentena Sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Se a galera dá valor Então bora Concei Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Te liga no croco Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Do jeito, Bruninha Por isso eu penso desse jeito Vocês! Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Quem toca, quem toca? A gente é uma Patreza Patreza Guarda Quem dança vai Iê, 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 iê A saia cada vez mais menina Subia a minha tensão Dançando E numa festa de aronda E eu, e eu Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho No céu que eu prometi Olha o beijo, olha o beijo Aquele Foi pra gente Na fonte dos seus olhos Bora! DJ Patrese Vou matar minha sede É dono, meu filho Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Te diga, papai Eu te esquecer Será que foi tudo? Pantera só lembra daquela coroa Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Eu tô sozinho Eu tô sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Só na manhã É darana Acelera DJ Patrese Agora DJ Patrese Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai No rádio ouvi Olha a música Nossa música No rádio ouvi tocar Dá-lhe pra cá Dá-lhe, crocodilo Pega a visão O croco tá grandão É do jeito É do jeito É do jeito É do jeito Esse CDzão vai rolar na JBL, Andrezinho Prepara Vem dançando Passava, 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 passava sim Uma eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Não adianta correr Eu tenho medo Essa música é muito firme Eu dançando essa qualice É doida O fogo no céu A terra e o mar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor E agora? Deixa eu te amar Leonardo Oliveira também Minha panelinha Não me faz sofrer Deixa eu te amar Tanto amor Amor Eu preciso Para viver Tu deixa eu te amar O sonho Não pode acabar Ontem eu vi você E o sonho Sonho Ontem te ver Em mirados Muito querido Deixa eu bater você Conversar baixinho Toda vez na semana Mas nunca te humilha Prepara pro show E vai começar Lá vai, lá vai Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Enquanto eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Acordar o bichão Prepara Já já tem um show Bruninho Eu me jogava Aos teus pés Fazia juras longas E a tropa do resenha Fazia juras longas De amor Eu delirava de prazer Outras das vezes Que você me amou Mas agora Em pênis Sente meu amor A paz Te pôs meu coração Sente mais Sente mais Mas agora Em pênis Sente meu amor A paz Te pôs meu coração Sente meu amor Sente meu amor Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Sentei você Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu E o que? E o que? Vamos virar A situação Tudo É um Crocodilo Bicho Bajo no escurinho Aí produção Bota a mulher A mulher A mulher A mulher Bora Mulher A A A A A A A A Bola 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 naszych e você que não pode postar Uma foto com amante Senão vai vadar E aí? E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia De semana Vem te visitar Você vive Querendo o que Não pode ter Deus não destrói Uma família Para agradecer O tem como O s moving O Lucas do Crocobá, né? Vocês, vocês! Então para de falar que ele é seu Não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Empina, empina, empina agora! Vai dançando! Vai dançando! Mandei esse conselho pra eles Vada de ser Me arrebte com o cérebro Tornete-se em mimar Chifa, 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 chifa E agora, e agora? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa E aí, tal das Tapa? Aqui com a gente, meu irmão, vai Fora a mulherada, ensina a budinita Vai dar um favo, vai dar um favo, vai dar um favo Agora me deu medo É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto O Andrazinho é o piloto e o Leonardo Oliveira é o copiloto Tu vai dar palão? Nada a ver Tu vai dar palão? Tu vai dar palão? Tu vai dar palão? Pega, pega, pega essa cachorra E pega, 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 pega essa cachorra Patrê, Patrê Quero preparar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha o Bacu Vai beber, vai chorar Ele é a primeira dama Eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento E aí Bacu da cidade velha, 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 velha Bora garoto Eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Joga pra cima e vai, vai, vai Cês tão afim, né? Então chega a pantera com o teu tio aqui Que me aberta pra lá, tá aí O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo prazer O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo prazer E aí? E aí? Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ pro baile Eu vou sentar na, 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 vou sentar na tua pirã Prefira, prefira Tô tentado num setor do Bruninho Tô tentado num setor do Bruninho Tô solteiro, acertei, acertei, acertei Tô tentado num setor do Bruninho